Música 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 Igual os cangaceiros? Os cangaceiros. Era porque a gente disse que estavam por causa dos coiteiros. Chegava volando na casa dos coiteiros, eles não sabiam se era soldado ou se era cangaceiro. De coiteiro eu vi, diversas estruturas. Quem fazia isso? Mandava eram os comandantes de volante. João Bezerra, Chico Ferreira. E mais outros comandantes. Batia de coiteiro? Batia. Não estava a descobrir. Algum chegou a morrer? Algum coiteiro? Que a volante matou a... Não, se morreu era depois, mas no momento não morreram não. Então levavam a ferro. O senhor bateu em uma mãe? Eu não batia não. Mandava a pés. Rapaz, quando a gente entrou, a gente gosta de ficar de boa. Era muito uma festa. Nós mesmo, eu era soldado e tinha engraçado na polícia. Nós fazíamos no mato. Primeiro a gente fazia como era. A gente abastecia, quando vinha pra... quando seguia pra Catimbo, abastecia o bonato de farinha, de carne, de vinho, de tudo, né? E que a gente precisava no mato. E quando terminava, a gente chegava naquelas fazendas. A gente matava boi, matava... matava bode, de acordo com o número de soldados que tinha. Quando a gente chegava nessas fazendas, fazendeira com o ninho. E a gente comprava, a criação a gente comprava. Comprava a criação. Comprava a criação. É. Algum dia, o senhor soube ou viu Cagaceiro junto com Volat? Na minha volta, no meu comandante de Volat, não vai ser Carlos Santos. O comandante é? Chico Ferreira. Chico Ferreira. Porque o meu comandante de Volat era Chico Ferreira e eles não fazem nada. Eu os conheço.